Evangelho do dia, com o padre Agnaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Carfarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam. Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial, vai e seja feita como tu creres. E naquele mesmo hora o empregado ficou curado. Entrando, Jesus na casa de Pedro viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os doentes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que belo Evangelho que nos mostra primeiro a intercessão deste oficial por um empregado. Olha só, um homem bom, preocupado com o seu empregado, vai ao encontro de Jesus, pede para Jesus curar o empregado dele que está doente. E quando Jesus falou, vou lá na tua casa, ele disse, olha Senhor, eu não sou digno, eu sou tão pecador, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, que eu tenho até vergonha de o Senhor ir lá na minha casa, na casa de um pecador. E se o Senhor dizer assim, que o meu empregado vai ficar curado, daqui eu acredito na tua palavra, eu tenho fé na tua palavra, que a tua palavra cura, que a tua palavra liberta. E Jesus disse para ele, então seja feita conforme a tua fé. E olha só, seja feita conforme a tua fé, a fé do oficial. E naquele instante, pela fé do oficial, pela intercessão do oficial, o seu empregado ficou curado. Tremendo. O outro ensinamento bonito, a sogra de Pedro está doente, Jesus vai, toca nela. O toque de Jesus cura, olha Jesus eucarístico, o toque de Jesus liberta, o toque de Jesus transforma. E quando Jesus toca na sogra de Pedro, ela fica curada. E o que ela faz, logo de imediato, se coloca a serviço do reino, se coloca a serviço de Jesus. E aí foram levar um monte de doente para Jesus simplesmente tocar. E Jesus tocava e curava e libertava, porque é isso que Jesus quer fazer na minha vida e na tua vida. Mas nós temos que dar um passo, nós temos que ir ao encontro dele, que tudo pode. Amém. 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 Amém.